Não quero, nós temos testemunhos verídicos aí, de pessoas que estavam no inferno, Jesus estava do lado, e ele pensou que vai ficar ali, é, Jesus não vai convidar nós para dar um passeiozinho lá no inferno, não, as escrituras dão direito a isso, as escrituras dizem aonde nós vamos estar, Jesus disse que nós seremos semelhantes a quem? Mais um pouquinho antes, os fariseus chegaram para Jesus, e colocaram uma mulher, que ela teve sete maridos, né, teve sete maridos, o primeiro morreu, depois morreu, com quem dos sete ela ficou? O que foi a resposta de Jesus? Não tem casamento, não tem casamento, e continua, continua o texto, mas como é que é? Ah, seríamos semelhantes aos anjos, visto que Jesus disse mais a promessa, que o nosso corpo seria glorificado semelhante a? Ele, então não existe duas metamorfose de eu ser transformado, quem é que depois de ser semelhante a anjos, quer voltar a ser corpo natural? Você quer ir no início? Você quer passar? Eu não quero, eu quero ter o corpo glorificado igual ao Senhor Jesus, então para que o novo e céus e nova terra? Porque deixa eu ir até aí, não se esqueça que nós estamos estudando escatologia, eu entro muito no assunto desse aí, mas esse é a minha formação de pensamento, através de estudos, quando houve batalha aqui na terra, a última batalha, e desceu o fogo do céu para destruir o diabo e os seus seguidores, ficou pessoas vivas aqui na terra? Não, ficou? Ficou, porque ficou gente, houve a primeira ressurreição, e as vezes que ressuscitaram, lê no livro, lê todo o livro de Apocalipse novamente, nós não seremos sacerdotes, ficarão sendo sacerdotes, vão servir Jesus no reino, aqueles a qual foram ressuscitados, para aquele dia, para servir ao lado do Senhor Jesus, nós seremos igreja, nós teremos corpo glorificado igual ao Senhor Jesus, seremos semelhante a anjos, nós não passaremos por outra metamorfose, para ser desfeito desse corpo de glória, e tornar-se um corpo natural, mas aqueles, aqueles que estão ali, eles vão habitar no novo em céus, nova terra, e por que isso? A Bíblia também sagrada, diz que lá no meio da cidade, tem a árvore da vida, e as suas folhas são para, são para, saúde da nação, se nós a morte não atingirá mais, não haverá mais dor, não haverá mais nada, não ficarão mais doentes, porque o nosso corpo está na glória, igual ao Senhor Jesus, mas esses são, ainda, terão o corpo físico, Adão, e Eva, isso, explicitarão nisso, agora, vamos continuar, no nosso nosso círculo, Jerusalém, Selef, será a capital universal do mundo, aí sim, pode ser, isso é deve, o homem poderá ter acesso, lá, porque nós veremos, Deus nasce em face, eu, como corpo glorificado, eu estarei do lado do Senhor Jesus, verei Deus, verei Jesus, mas aqueles que não estão, corpo glorificado, verão novos céus, nova terra, e se precisarão, dessa árvore, da folha, dessa árvore, que é para a saúde das nações, amém, isso, é um raciocínio, que nós, vamos complementar agora, estudo de escatologia, é um dos mais, edificantes, para a igreja, de todos os tempos, principalmente, no presente século, quantos muitos sinais, dão a entender, da vida do Senhor Jesus, poderá acontecer, a qualquer momento, que você, possa, prosseguir, com o estudo de escatologia, bíblica, leia a palavra de Deus, ore, jejue, e esteja, adorando o maior acontecimento, escatológico, todos os tempos, que é o arrebatamento, da igreja, Senhor Jesus, amém, graças a Deus, voltando a dizer, isso que eu passei, para os irmãos, é estudo meu, mas é escatologia, certo, eu quero que os irmãos, estudem a Bíblia, e leiam, e vejam, e não se esqueça, que você, igreja, o seu corpo, vai ser glorificado, semelhante, do Senhor Jesus, nós seremos semelhantes, nós seremos imortais, amém, graças a Deus, para a igreja, responsável.